oi gente eu sou a tata ea nossa conversa de hoje vai ser sobre porque as mulheres preferem os homens mais velhos porque vocês sabem eu peguei essa pergunta lá do instagram se você ainda não me segue lá não esquece seguindo esse aqui tapa mlz lá eu faço live lá eu mostro o que eu tô fazendo no meu dia a dia lá eu pego várias perguntinhas de vocês eu falo com vocês por direct então se você ainda não me segue não esquece de lá tá bom o vídeo cara se você já passou pela sua adolescência se você está passando por ela agora você lembra que as meninas elas estão assim ó o que mais evoluídas mentalmente do que os meninos não é mesmo é bem difícil um menino lá para os seus vão pegar os 15 anos 15 anos a menina já é uma mulher mulher é um tanto de corpo quanto de cabeça e os meninos ainda estão ali meio que na melândula revolução pesado isso é mais do tipo isso mesmo então um dos principais motivos das mulheres preferirem os homens mais velhos é esse uma pesquisa da universidade de newcastle revelou cara vocês não estão entendendo eu fiquei chocada sério eu sabia que os meninos amadureciam um pouquinho depois que as meninas mas eu não sabia que era essa pesquisa revelou que os homens amadurecem não vocês vão ficar passados que nem eu fiquei dez anos depois das mulheres dez anos cara dez anos de diferença aí tu vai dizer a tata mas o amadurecer relativo não gente é cientificamente comprovado que o cérebro masculino amadurece depois dez anos depois do cérebro feminino e esse amadurecer não é relativo esse amadurecer é que algumas partes do cérebro ficam menores e aí várias ligações desnecessárias que o cérebro faz elas são desligadas e faz com que o cérebro haja com mais eficiência ou a pesquisa da universidade de newcastle que está falando não sou eu eu aqui mulher não sou eu penso da gente então tipo um dois cinco anos não bosta pra igualar o lance da evolução cerebral fisicamente falando obviamente é preciso de 10 anos de diferença entre uma menina de 18 por exemplo e um cara de 28 a cabeça dele está no mesmo nível de evolução física cara que tensa agora o ferreiro com os meninos adolescentes em ferrei muito porque nem as meninas vão olhar pra vocês no colégio vão pensar coitados estão 10 anos na sua frente meninas não sejam arrogantes tá às vezes a gente está em fases na vida que precisa de uma pessoa mais de boa assim mais tranquila né vamos dar uma chance pra eles vamos lá outra coisa que faz as mulheres quererem se relacionar com os homens mais velhos é o tal do instinto materno porque chega lá pelos 20 e poucos anos a mulher já tá com esse instinto materno mais aflorado já tá querendo formar a família ser mãe e os caramba o cara ainda falar de bode não cara dá licença meu vou pra pé cara paulista bem chato mas enfim nunca os caras paulistas sejam bem chatas a fazer o cara tá lá tipo curtindo muito meu insistindo no cara paulista ea mulher falar tipo não cara eu queria muito casar e filho mas cada vez mais essa coisa está mudando né gente está mudando hoje em dia a partir pelas minhas amigas e por mim eu conheço muitas mulheres que ainda não querem ter filhos aí que entra uma pesquisa da psicóloga e neurocientista ruti freudmann de uma universidade de israel ela foi lá e falou gente não acredito que esse lance de instinto materno só acontece com as mulheres então como é que rola com os casais gays formado por dois homens alguém ali tem que ter o instinto materno não é só lá foi na casa de homens gays que tinham adotado crianças pegou a mostra da saliva deles para poder medir a quantidade de ocitocina ocitocina é aquele hormônio que meio que revela quando tu tá sentindo afeto sabe nosso corpo libera ocitocina quando a gente está sentindo afeto por alguém e aí a quantidade de ocitocina na saliva desses homens era equivalente à quantidade de ocitocina das mães ou seja ela provou que os homens também tem instinto materno por isso que as coisas estão mudando e não tem mais nada a ver então aí caiu por terra aquele lance de que as mulheres preferem mais velhos por causa do instinto materno não porque tem homens que tem o instinto materno aflorado sendo gays ou não tá deixando bem claro isso em determinada idade determinada fase da vida tem vontade de ter filho formar família aquela coisa toda isso é uma boa notícia se você mulher está aí sonhando com uma família a outra coisa que faz as mulheres preferirem os homens mais velhos que elas são os robes o robes isso mesmo como assim tá com só a cara os robes uma moça dos 18 anos por exemplo ela vai se relacionar com um cara de 18 anos que o cara vai fazer ele vai gostar de videogame ele vai gostar de uma música mais zoeira ele vai gostar de futebol não foi generalizando tá tô dizendo que a maioria grande maioria ele vai gostar de sair para beber com os amigos entendeu esses vão ser os robes do menino 18 anos agora vamos pegar um cara lá de quase 30 anos os robes do cara vai ser sair para comer uma coisa gostosa ele vai gostar de ir num cineminha ele vai gostar de sair para fazer uma trilha uma atividade física sem generalizar também normalmente a maioria deles então esses robes eles já pedem companhia quem que vai fazer trilha sozinho quem que vai no cinema sozinho vai sair para jantar no restaurante massa comer bem sozinho então esse lance dos robes também faz com que as mulheres prefiram homens mais velhos então desse lance que o homem mais velho ele vai ser mais assunto ele vai ser mais maduro na teoria ele vai te levar mais a sério mas cara não tem nada a ver meninos homens mais novos mostrem para nós mulheres que não tem nada a ver que vocês têm sim a capacidade de ser um cara parceiro de ser um cara legal de ser um cara inteligente de cabeça boa que não vai ficar só ligando para videogame e futebol que isso vai ser um hobby claro que tem que ter é todo relacionamento tem que ter os seus robes tem que ter os robes dela também mas mostrem para as mulheres que vocês são capazes mostrem o poder intelectual que vocês têm mostrem que o cérebro de vocês tá evoluído sim que isso foi uma pesquisa feita que aí estudaram tais pessoas mas não você que você é diferente mostra seu diferencial cara vai lá reage é isso que a gente espera de vocês eu não acho também que todos os meninos de 18 28 25 sei lá todos os meninos mais novos só querem videogame e balada e bebida e pegar mulherada não acho nada a ver isso eu acho que se tu só conhecer conviver com homens desse tipo é porque você está nos lugares errados então agora veio aqui como mulher assumir a culpa de nós mulheres que às vezes estamos procurando os lugares errados e o problema não está na idade sim os lugares que você está procurando esses homens aí então prova e meninos prova para nós mulheres para essa mulher aí que tu tá assim que tu tá achando que vai perder ela um cara mais velho você tem capacidade e se você é mais velho aproveita todas essas vantagens aproveita que tu tá com tudo aproveita que as mulheres tendem a sentir mais interesse por você vai lá aproveita e faz sucesso com a mulherada cara se você curtiu esse vídeo você vai gostar desse aqui também se você ainda não é escrito no canal não esquece se inscrever clicando na minha cabecinha aqui eu vou deixar aqui uma playlist cheia de vídeos legais de conquista que eu tenho certeza que você vai gostar tá bom foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau